Que Honra Que coisa preciosa estou em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança De te contemplar pra te dizer Que honra a tua presença em meu ser Que honra é te chamar, te recender É honra Que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te seguir Te amo Te amo Te amo Meu Senhor Que coisa preciosa estou em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança Que honra a tua presença em meu ser Que honra a tua presença em meu ser Que honra a tua presença em meu ser Que honra a te chamar Pra que honra a tua presença em meu ser Que honra a tua presença em meu ser Que honra a tua presença em meu ser Te amo, meu Senhor Te amo, te amo Meu Senhor Meu Senhor